Aqueles que possam manter empregos, a crise vai terminar. E vamos ter um quadro muito difícil economicamente, mas vamos voltar a ter faturamento. Então, para cada empresa que possa fazer isso, não tem uma reação imediata de demissão, porque no final acaba sendo um erro, principalmente aquele funcionário que faz a diferença, fora os custos, obviamente, de curto prazo que você vai ter numa demissão nesse momento. Música